Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou tratar aqui das galinhas, como eu faço todo dia, eu trato de manhã delas, para depois me arrancar um zinhame ali, para me poder plantar lá em cima, o ovo vai estar ali, porque agora a mina que minava água ali, o cravial ali, parou de minar água, eu vou arrancar um zinhame ali, para me poder plantar ali em cima, porque lá em cima, aí fica do jeito que a hora eu não preciso arrancar ela quando estiver chovendo, porque ali enche de barro, e quando eu estiver lá não preciso de, qualquer dia eu arrancar ela não tem barro né, então eu vou tratar as galinhas aqui primeiro pessoal, vou tomar ela aqui ó, vou dar o meio para ela aqui, para depois me dar para arrancar um zinhame ali, para tentar. Música Música Pessoal, agora estou com pouca galinha agora, porque eu vendi esses dias, semana passada, eu vendi os frangos machos, eu vendi, vendi mais de 10, porque ficar com frango macho, o preço que está a ração não compensa, já estava brigando demais, então peguei e vendi esse, matamos e vendemos, agora dá para semana que vem uma outra, eu vou comprar um pouco de pintinho, para repor um lugar desse que eu tirei, já está ficando pouca, a ração está cara, mas tem que ter a criação também, não precisar de matar para a gente comer, a gente tem né, eu vou lá arrancar o inhame, vou ligar o talho arrancar o inhame para você plantar lá na horta tá, vou lá Pessoal, o inhame está aqui ó, vou arrancar essas terceiras aqui, e lá para dentro tem mais, mas vou arrancar só essas terceiras aqui, já vai me dar para plantar um, vou plantar ali no tipo um canteiro que eu fiz, tá, vai ficar bom, mas quando eu quiser arrancar, aqui tem as cáguas né, e lá quando eu quiser arrancar ela, não precisa entrar dentro da água para arrancar dentro do barro né, vou mudar esse lugar, essa terceira aqui ó, esse aqui é o inhame roxo, conhecido como inhame chinês, isso aqui quando eu morava na roça, minha mãe quase todo domingo, final de semana, minha mãe matava um frango caipira e fazia com isso aqui ó, esse aqui é o inhame chinês, vou mudar lá para cima, isso aqui é gostoso demais com um frango, uma carne seca ó, cada dedinho desse aqui ó, já é uma muda, para vocês verem, vendo, isso aqui aumenta para danar, plantou uma cabecinha desse aqui ó, logo logo está grande, aumenta a cabeça, aumenta a torceira, aqui ó, vendo, isso aqui eu plantei, quando eu plantei, eu plantei um dedinho menor que esse, olha a torceira que deu, e mesmo assim as galinhas comendo, que as galinhas também comendo, olha aqui, o que sai para fora as galinhas comendo, vou aproveitar aqui lá na horta né, lá está cercado, as galinhas não entram, vendo, e os tempos tem bastante, se Deus quiser, ó, vem lá o tanto de dedo, né, isso aqui feito com um zidinho, meu filho, gostoso demais, um franguinho caipira hein, ó, ó o tanto, filha, um dedinho desse está plantando, né, olha o tanto que vem dele, tá vendo, hum, isso aqui você planta um desses, essas raizinhas aqui ó, vai virando cabecinha assim, vai virando, vai virando as, virando as, a cabeça né, cabeça de inhame que eu falei, cabeça mesmo, olha aqui, hum, essa raiz é transformando em cabeça, tem bastante, olha, olha aqui você vê, hum, isso aqui eu vou arrancar, o que sobrar ali que eu plantar, eu vou comer eles, né, ó, ainda tem um frango caipira ali, qualquer coisa eu peguei, né, faço no final de semana com frango caipira, isso aqui, tá, tava quatorze reais o quilo desse ano, fui no mercado e prestei, ao invés de comprar lá, eu arranco do mesmo e já pronto, ó, o que é isso ali, uma torceirinha dessa, soltando, entende, проверar? Olha que ele está de dedo, aqui ó, olha, o que é esse aqui? É bom demais. O bom dele é que ele sai no brecha, né, e se for plantar também na terra seca a água nele sai também no sítio nós tínhamos dele, era na roça meu pai arrancava no final de semana ele trazia para nós minha mãe fazia para nós deixa eu ver olha olha o tanto e aqui eu vou largar largar essa cova aqui aqui uns tempos vai render do mesmo jeito que eu plantei uma cova vou deixar essa aqui também não vai ver o tanto que vai aumentar aqui tem essas covas aqui, para lá para dentro tem mais as covas eu comprei meio quilo na época eu comprei o rapaz só tinha esse pouquinho no mercado, falei não vou levar é tudo pequenininho, me deu meio quilo eu peguei, comprei dentro trouxe e plantei mais aqui tá agora pessoal, vou lá na horta plantar, tá e agora eu mostro para vocês nem vou precisar arrancar mais aí pessoal, está aqui trouxe lá debaixo já já vou plantar eles nos escanteiros aqui tá vou plantar eles aqui, vou fazer as covas primeiro eu faço as covas assim está vendo que aqui eu acho que aqui vai crescer mais porque a terra aqui está mais fofa lá eu sei que é brejo, mas lá é uma agila agila e agila eu acho que cresceu pouco que se você plantar ele num lugar fofo ele cresce mais, dá mais dedo fala como dedo né, fala como cabeça, raiz, já vou começar a plantar e eu vou eu vou tirar essas folhas dele tá aqui ó essas folhas porque aí dá mais força pela saída que essa folha aqui agora no começo ela vai ficar queimada, vai ficar feia né já vai vir folha nova vou tirar essas folhas dele começar a plantar aqui ó aqui é bom aqui é cercado aqui as galinhas não entram né porque é um que sai para fora no tempo da seca agora as galinhas comendo turim não faz mal para elas né mas se deixar acaba com elas algo que eu precisar para comer eu não tenho né vou tirar essas folhas aqui ó eu vou começar a plantar se eu coloquei assim para cima ó e chega a terra nele vendo isso aqui poucos dias ele já está brotado porque eu vou aguardar todo dia ele né isso aqui é essa terra fofa eu acredito que vai dar umas cabeças boas de tamanho porque nós tinha dele plantado na roça ela não é seca, não é seca não não tinha ó brejo né aqui ela é do brejo né ela é do brejo e do lugar seco também vou plantar assim meio longe para ele não fechar muito quando ele crescer aqui ó vendo o bichinho rende tanto rende para plantar como rende para comer também né acho que esse canteiro vai fazer fora fora esse canteiro você vê ó o que eu arranquei lá olha aqui o tanto olha vendo vendo ó você pode quebrar daqui ó prontinho eu forfei ela com que eu queijo também tá bem fofa agora porque tem muito dia que tá barato E aí já... Já com a multa onde eu jogava. Eu vou perder a multa. Aproveitei. Vou replantar pra não aumentar, né? Pra nós comer também, né? Vou dar uma fofarinha aqui. Vou dar uma boa escanteira. Já vai sobrar espaço aí, nem fazer uma escanteira pra plantar verdura. Pra aproveitar. Pra dar de cada coisa, cada planta pra dar um pouco, né? Ninhão, mandioca, né? Pede mamão também em plantar, semente em plantar também. Começado daqui pra cá. Só cava aqui, ó. Já chega a terra nela. Aqui você vê, ó. Ó. Tá vendo? Fazer as carreirinhas dele. Aqui em poucos dias, tô foiadinho. Ó. Pio aí, ó. Cada dedinho desse é uma muda. Ó. Obrigada. Ó. 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 ainda dá para plantar um pedaço desse aí pessoal, está plantado eu plantei o inhame, deu quase 3 planteiros, inhame plantado e agora vou jogar uma água, vamos olhar eles, plantei o inhame gente, esse foi o vídeo de hoje eu quero agradecer todos que escreveu eu estou com 100 inscritos muito obrigado a quem escreveu no meu canal e muito obrigado também a aqueles que assistem meus vídeos, estou muito satisfeito e eu peço que Deus abençoe todos aqueles que estão inscritos no meu canal e todos aqueles que assistem meus vídeos abençoe a eles e a família deles gente, esse foi o vídeo de hoje deixe seu like, compartilhe com seus amigos seus parentes e até o próximo vídeo, tá? com a morena pelo campo afora tá? Obrigado.